Música Novo da corporação, corporação Pentes, siga Pentes, categoria nº 3, musical, data de fundação 15 de janeiro de 2015 Endereço, rua Dom Pedro II, cidade, Casa da Bahia, presidente, Tiago Pinto, regente, João Batista, clorógrafos, Kennedy Brito, Marcos Olé, Islã Rosa, Jefferson Rocha Repertório, Valiago, Marisa, Pia Viana, Marisador, Matheus Barreto Histórico, pela primeira vez a corporação Pentes, participa do campeonato baiano de vontas de Copa da Bahia Sagrada-se, campeã da cidade de Nandu e Candeias Mensagem, vencer, não nos deixa a posse O que nos deixa a fortalecer, que encontramos ao lado do caminho a fé Com vocês, pra vocês Pentes, pentes Desculpa Pentes, calma Com vocês, pra vocês Pentes, em julgamento PJ Fardamentos Calçados E acessórios para bandas e fanfarras Vídeos É isso aí, é isso aí. 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 Atenção pessoal da ambulância que ele gira pra frente. Atenção pessoal da ambulância. Isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Abertura 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 Amém. 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 Amém.